Próximo item. Item 16, processo 48.500, 51.82, 2012, 42. Recurso administrativo interposto pela empresa Bandeirante Energia S.A. em face do AI 3M3TN 2140 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora do Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não pagamento da compensação decorrente da transgressão dos indicadores de duração relativa da transgressão para tensão precária e de duração relativa da transgressão para tensão crítica. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. A diretora da SESP aplicou multa Bandeirante por transgressão dos indicadores DRP e DRC. Em juízo de reconsideração, a multa, que inicialmente de R$ 71 mil aproximadamente, foi reduzida para R$ 14.948,25. É um relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Em recurso, a Bandeirante afirmou que deixou de acreditar compensações em razão da implantação de um novo sistema de controle de reclamações de tensão. Essa circunstância, no entanto, não descaracteriza a infração. Na dosimetria, a Bandeirante, o argumento de que teria tomado medidas imediatas, requereu para pagamento das compensações, requereu a redução de 25% para 5% do percentual atribuído à gravidade. Ocorre que atitudes posteriores à caracterização da infração não tenham condão de afetar a gravidade da conduta. E a fixação da gravidade em 25% no caso concreto não se mostra desproporcional à circunstância. A ideia de que concessionária teria impossibilitado consumidores de dispor em quantias a que faziam o juiz. Por fim, a Bandeirante apontou o erro material na fixação da abrangência, o qual, argumento que foi reconhecido, ensejou a redução da multa em juízo de reconsideração, decisão cuja manutenção eu proponho. Disposto, considerando que consta do processo, a CENTELA vota por conhecer do recurso interposto pela Bandeirante contra o alto de infração 363 da CESP e dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração e de reduzir o valor da multa de R$ 71 mil, aproximadamente, para R$ 14.941,25. É o voto em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu conhecer e dar parcial o provimento ao recurso interposto pela Bandeirante contra o alto de infração 363 da CESP, reduzindo a multa para R$ 14.948,25.